Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Guardu, tamo junto! Quais são os suplementos que eu posso combinar com cardarine? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, meu querido, meu querido. Por ser bem versátil e ajudar você a emagrecer, perder aqueles queridos de idade de exposição, muita gente pergunta pra mim se eu posso combinar o cardarine com o termogênico, pré-treino, com outros sarmes, quais são os suplementos que eu posso combinar com o famoso cardarine, meu querido, minha querida. E esse é da Karina Duix, marca americana, importa, vem direto dos Estados Unidos. E hoje eu vou responder essa pergunta. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que hoje eu vou falar pra vocês quais são os suplementos que você pode combinar com cardarine. Tamo junto! Olá, gente! Voltamos! Bem-vindos ao canal Aguartur. Antes de tudo, meu querido, minha querida, segue a gente no Instagram, arroba o Aguartur Costa, todos os reviews, todas as novidades, sai primeiro no Instagram pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E sempre tá tendo sorteio lá, meu querido, minha querida. Esse mês... mês que vem, quer dizer, vai sair sorteio da Karina Nutrition. Ô, Lele! Não perde não, hein? E vai sair, se eu não me engano, do EPH, no melhor Teemoji do mundo da Karina Nutrition. Beleza, gente? Ah, falando nisso, se quiser comprar qualquer produto da Karina Nutrition, Karina Nutrition.com.br, usa o desconto, o Aguartur, que você vai ter 20% de desconto e vem direto dos Estados Unidos, é 100% original. Beleza? Até esse cardarine aqui, ó, que é o cardarine que eu utilizo, tá? E eu venho utilizando o cardarine, fazendo vários testes com o cardarine, tá? Esse daqui, ó, da Karina Nutrition, tá? Aí eles mudaram a roupagem dessa azul pra branca, tá? Agora não tá mais azul, tudo branco, lindo demais. A cápsula continua a mesma, tá? Essa laranjinha aqui, ó, escrito aí no Triste, no logotipo, tudo direitinho. Tá bom? O cardarine, o que o cardarine faz? Muita gente me pergunta isso. Depois eu falo, primeiro eu falo o que é o cardarine, depois eu falo com o que pode combinar, tá? Tem muita gente que não sabe o que é o cardarine. O cardarine é auxiliar você a ter disposição do seu treino, tá? Melhora a sua parte cardiovascular. Então você tem mais disposição, você sobra durante o seu treino. Melhora o seu foco final, meu querido, meu querido. Aquele negócio que te dá aquela disposição, aquele fôlego a mais. Às vezes você tá fazendo o seu treino, tá faltando fôlego. E o cardarine é esse fôlego a mais. E auxiliar, além de tudo, meu querido, minha querida. A queimar gordura, emagrecimento, né? Principalmente no seu cardio. Eu gosto de utilizar muito o cardarine em cardio. Pra dar uma disposição a mais, pra sobrar, aguentar aquela uma hora de cardio, meia hora de cardio, mais tranquilo. Tem gente que tem uma certa dificuldade com cardio e melhora demais. Eu tenho muitos amigos que utilizaram o cardarine em futebol, meu querido, minha querida. Que tá ficando muito cansado. Quem não sabe eu tenho uns 40 anos, né? Eu tenho uns amigos meus com 40, já tem aquele fôlego de menino. E falou que teve aquele fôlego de menino no jogo de futebol, nas partidas de futebol. Que tava jogando, ó, duas, três partidas assim, ó, tranquilo, bem intenso. Isso acontece também nas pessoas que fazem academia. Tem muita gente que falta fôlego na academia, falta disposição na academia. E o cardarine vem ajudar demais. E fora que todo mundo que tomou o cardarine, todos os meus amigos, todos os conhecidos, todos os clientes, quem não sabe eu já fui de logístico, mais cinco anos. Meu querido, que tomou o cardarine, meu querido, nossa, sofreu uma boa queima de gordura. Queima de gordura não, emagrecimento, tá? Então, viu uma grande diferença. Porque quando você tem mais disposição, tanto no seu card, tanto na sua academia, ou até no seu futebolzinho, mais disposição, mais tempo você vai durar, e mais você vai o quê? Queimar os bacon, meu querido, minha querida, vai emagrecer, tá bom? E você vai ter um fôlego a mais. Ele ainda melhora a sua parte cardiovascular, auxiliando na queima de gordura também, no emagrecimento também. Tudo isso o cardarine faz, faz sem estimulantes, tá? Aqueles estimulantes, que dá aquela batedeira no coração, onde o coração vai na boca. O cardarine não, ele evita isso. Aquela batedeira que o seu coração está na boca, parece que você está vendo Jesus, quando você toma alguns termogênicos. Isso o cardarine dá uma evitadinha, tá bom? Já dá uma reguladinha, muito, mas é muito bom mesmo. Outra, que eu quero falar para vocês, agora é a pergunta que todo mundo me faz. Eu posso combinar o cardarine com outros suplementos? Tá? Então hoje eu vou falar os suplementos. Temogênico. Posso tomar o cardarine com temogênico, supondo o EPH daquele trecho? Pode, pode sim, tá? Toma o cardarine uma hora antes, o termogênico meia hora antes do seu treino, né? Ou sua atividade física. Ou às vezes você toma o termogênico pela manhã em jejum, e pode tomar o cardarine somente antes da atividade física. Às vezes você toma o termogênico pela manhã, para auxiliar na queima de gordura durante o dia, e à noite, para não atrapalhar o seu sono, você toma o cardarine antes da sua atividade física, supondo a academia, ou a sua corrida ou o seu cooper. Porque o cardarine, ele não atrapalha o seu sono, tá? Então não vai atrapalhar você dormir. Posso fazer a combinação de cardarine com o termogênico? Pode, tá bom? Às vezes você quer tomar os dois juntos. Ah, eu quero fazer, eu faço caminhada pela manhã e treino pela manhã. Aí você toma o cardarine uma hora antes do treino, e depois toma o termogênico. Ou toma o termogênico pela manhã em jejum, às vezes você gosta de fazer isso, e depois você toma o cardarine uma hora antes do treino. Uma boa, boa. Pode tomar meia hora antes do treino? Pode também, tá? O que vai diferenciar, se vai fazer efeito uma hora antes do treino, ou meia hora antes do treino, é o seu corpo, tá? Tem gente que tomando o cardarine já sente uma grande posição com meia hora antes. Outras não, uma hora antes que sente uma melhor disposição. Vai observando como vai ser para você, tá? Eu conheço pessoas que só depois de duas horas que vai sentir uma boa disposição, tá? Então cada organismo reage de uma forma diferente. Também depende da alimentação, tá? Às vezes você fez uma alimentação pesada, aí toma o cardarine, ou o seu corpo não absorve 100%. Então faça uma alimentação leve, espera um tempo para depois tomar o cardarine. Não toma com alimentações pesadas. Qualquer suplemento que você toma com alimentação pesada, seja de termogênico, pré-treino, o seu corpo não absorve 100%, tá? Porque o corpo tem que absorver aquela comida, e depois tem que absorver aquele suplemento. E aí fica mais difícil de absorver esse suplemento. Com o termogênico pode? Pode. Com o pré-treino pode? Pode também. Da mesma forma do termogênico. Só que o pré-treino é sempre antes do treino. Aí você vai tomar o cardarine uma hora antes do treino, ou duas horas antes do treino, e depois o pré-treino antes do treino, tá? Tem o Kryptonite da Caim Nutrition, que é um dos melhores pré-treinos do mundo. Se o seu objetivo é emagrecimento, ele tem uma ação muito termogênica, o Kryptonite, tá? Tem um vídeo aqui no nosso canal. Beleza? Sobre ele. Posso tomar ele com outros SARMs? Sim! Ele é bem versátil. Você pode tomar ele com o Mostarine, desde que horários diferentes, tá? Tomar o Mostarine pela manhã e o cardarine só antes das atividades físicas, né? Pode fazer isso? Pode. Ligandrol? Pode. Pode. Andarine? Pode. Pode. O cardarine é o mais versátil de todos os SARMs que tem. Beleza? Laxogenin pode? Pode também. Bem tranquilo em relação a isso. Agora, em relação ao BCAA pode tomar junto? Pode. BCAA é aminoácido. Bem tranquilo, tá? Aqueles aminoácidos, aminoácidos, sei lá o quê. Pode tomar junto? Pode também, meu querido, minha querida. Posso tomar com creatina? Pode tomar com creatina também. Não vai ter nenhuma interferência. Beleza? A creatina aumenta sua ATP, sua força. Pode. A combinação de creatina com cardarine é uma combinação muito boa. Só toma um pouquinho de cuidado com a creatina se o seu objetivo for emagrecimento. Se o seu objetivo é emagrecimento, a creatina dá uma retenção intramuscular. As vezes você pode até sentir um emagrecimento, mas na balança não vê tanta coisa, tá? Isso pode estar relacionado com creatina, tá? Muita gente a creatina atrapalha no emagrecimento. Eu conheço algumas pessoas que não dá conta de emagrecer muito ou estaciona quando tomam creatina junto, tá? Por conta da retenção intramuscular. É retenção dentro do músculo. Em algumas pessoas não transparece que seja só entramuscular, dentro do músculo. Tá bom? Então toma um pouquinho de cuidado com creatina. Eu quando estou em cutting mesmo, forte mesmo, eu retiro a creatina totalmente. Beleza? Mas pode combinar cardarine com creatina? Pode sem problema nenhum. Tá bom? Então essa combinação é uma combinação muito boa. Quer saber mais sobre creatina? Tem um vídeo sobre creatina aqui no canal, meu querido, minha querida. Beleza? Pode fazer todas essas combinações? Pode. Ah, eu posso tomar whey? Whey não tem nada a ver, meu querido. Whey pode tomar sempre depois do treino. É proteína que você está dando para o seu músculo. Não vai atrapalhar no seu emagrecimento. Proteína é vida, meu querido. Auxilindo no seu crescimento muscular. Não atrapalha no emagrecimento. Beleza, gente? Então o cardarine é bem versátil. Pode combinar com todos, praticamente todos os suplementos. Pode ser que cada organismo reage de uma forma diferente, tá? Eu já utilizei o cardarine com termogênico, já utilizei o cardarine com pré-treino, com whey, creatina, BCAA. Não tive problema nenhum com isso. Várias pessoas que fizeram essa combinação não teve problema nenhum, tá? Mas cada organismo reage de uma forma diferente. Pode ser que o seu organismo não dê muito certo. Se acontecer isso, aí você ou você para com aquele pré-treino termogênico, tá? Talvez o problema seja até o pré-treino termogênico e continua com o cardarine. Ou você para o cardarine e continua com o seu pré-treino termogênico. Porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas a grande maioria, que eu já observei, não teve esse problema com o cardarine, tá? Por trabalhar somente essa parte cardiovascular. Melhorar essa parte cardiovascular. Ele tem uma boa aceitação e uma boa combinação com a maioria dos termogênicos, pré-treinos, suplementos. Seja o suplemento que for para você ter um grande resultado. Beleza, gente? Então, essa foi a combinação que você pode fazer com o cardarine. E o que eu utilizo? O cardarine que eu utilizo, 100% original, que vem direto dos Estados Unidos, é da Kynutrition. Kynutrition.com.br, uso o ponte de desconto Google Arthur. Toma muito cuidado. Se a arma está sendo super falsificada, super falsificada, meu querido, minha querida. Da Kynutrition é original e vem direto dos Estados Unidos. Direto de Miami, meu querido. Vai vir o pacotinho lá direto dos Estados Unidos para você. Então, vem direto dos Estados Unidos e é 100% original. É a marca que eu confio e a marca que eu utilizo. Kynutrition.com.br, uso o cupom de desconto Google Arthur, que você vai ter 20% de desconto. Você vai ver o valor lá no site. Não leva muito em consideração, não. Vai lá, começa, faz seu cadastro, coloca lá o nosso cupom de desconto. Você vai ver que vai baixar e muito. Vai estar até mais barato que você comprar aqui no Brasil. Porque você vai estar comprando direto da fábrica dos Estados Unidos. Por isso, pode estar mais barato. Beleza, gente? E 100% original. Beleza? Obrigado para todo mundo que assistiu. Você que já tomou cardarinho, já fez combinações, deixa aqui no comentário. Você que já gostou muito de cardarinho, deixa aqui no comentário. Qual foi a sua experiência de cardarinho? Porque o seu comentário vai ajudar muito as outras pessoas. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Se inscreve aí para a gente poder sempre fazer conteúdo aqui para vocês. Beleza? E aqui sempre tem conteúdo novo. Obrigadão para todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal Aguarturo. E tamo junto, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho